E aí gente, meu nome é Maria, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Vila. Hoje estou aqui para construir a terceira casa da vila, eu vou construir uma casa simples, pequena. Eu espero que vocês estejam bem aí nessa quarentena, porque eu estou bem, então eu desejo muita saúde aí para vocês, muita paz e maratonem o canal, né? Aproveitem essa quarentena aí. Bom, como eu já disse, vai ser uma casa bem simples, vai ser parecida com essa aqui, né? Vai ser bem simples e pequena, né? Não vou fazer uma casa gigante, porque já tem essa aqui, olha. E eu ainda não fiz o telhado dela, gente. Só lembro de fazer o telhado quando eu entro nesse mapa, e quando eu entro nesse mapa geralmente é para gravar. Nunca lembro, mas eu vou algum dia fazer o telhado dessa casa. Aguardem, só vou tampar uns buraquinhos aqui, né? Já que eu sou a prefeita dessa cidade. Ai, ai. Vamos aqui. E eu vou construir a casa do lado dessa. Mais ou menos aqui assim. Um, dois, três, quatro. É um, dois, três, quatro. Aqui assim vai começar a casa. Vai ser uma casa simples. Talvez eu faça ela um pouquinho mais para trás. Eu estava pensando em fazer ela, tipo, menor que essa casa e fazer ela de dois andares, sabe? Fazer um quarto, assim, no segundo andar. Então, eu vou começar a casa mais ou menos aqui, olha. Para fazer ela da metade do tamanho dessa aqui. Ó, daí eu pego aqui. Beleza? Deixa eu ver quanto que essa aqui tem de largura aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, três, quatro. Ok. Ela tem dez. Vamos ver se vai. Um, dois, três, quatro. Aí a porta. Aí um, dois, três, quatro. Vai ficar muito grande? Não. Vai ficar um tamanho bom. Então, vai ser assim a nossa casa, mas eu acho que eu vou colocar ela para frente. Um pouquinho mais para frente. Ou, acabei de ter uma ideia. Eu coloco um cercadinho aqui na frente e faço um jardinzinho. Gostei da ideia. Vamos completar aqui a parede. Aqui. Aqui. Prontinho. Está anoitecendo, mas eu já coloco de dia. Agora, vamos levantar essa parede aí, gente. E eu vou aproveitar, né, no corte que eu vou dar aqui e já vou fazer o segundo andar, ok? Acabei de fazer o meu quadradão maravilhoso, gente. E agora eu vou mostrar para vocês as medidas, entre aspas, né? Aqui dentro ficou três de altura, porque eu fiz de quatro de altura. Só que aqui eu tive que colocar bloco. Eu não pude colocar laje, porque se eu colocasse laje não ia dar para pôr a cama ali em cima. E ali em cima, eu vou decidir onde é que eu vou fazer a escada. Acho que eu vou fazer a escada aqui assim, sei lá. E aqui em cima... Nossa, por que aqui em cima está tão claro? Não faço a mínima ideia, mas aqui embaixo está bem escuro. Enfim, e aqui ficou quatro de altura, porque eu usei laje para fazer o telhado, né? Agora a gente vai decorar aqui dentro, fazer janela. E ficou um espaço bem pequeno, mas eu acho que ficou um espaço bom, sabe? Porque vai ser um espaço que vai ser bem aproveitado. Vai ficar legal, gente. Isso eu tenho certeza. Então vamos trocar esse chão aqui. E eu acho que eu vou fazer o chão de madeira. Porque como o teto já está de tijolo, colocar tijolo no chão vai ficar muito exagerado, assim. Muito... Muito tijolo em cima, embaixo, sabe? Por enquanto eu não sei se vai ficar legal o chão inteiro. Enfim, eu vou colocar tapete e vai ficar legal sim, gente. Sempre tem que ter confiança no final, sabe? Caso não fique legal, no final a gente conserta, né? Sempre assim, tem que manter a calma aí e construir. Keep calm and build. Sei lá como é que pronuncia. Mas mantenha calma e construa. Então é isso aí. E eu até pensei em cortar o vídeo pra colocar o chão. Mas como a casa é pequena, eu já troquei o chão aqui, né? Vamos colocar uma portinha. Nessa vila eu tô usando bastante dessa porta aqui de carvalho. Então aqui eu vou usar de novo, ó. Gostei. Vamos deixar assim. E eu pensei em usar tocha nessa casa. Fazer uma coisa mais rústica. Acabei de ter uma ideia. Mas achei que não vai ficar muito legal. Mas vamos testar, né? Não custa nada. Ah, não ficou tão estranho, mas ficou esquisito assim, gente. Não vou colocar, me desculpem. Vamos colocar assim mesmo. Aqui. Colocar nos quatro cantos daqui mesmo. Que vai ser a escada. Vamos botar aqui assim na porta. Legal, legal. Agora eu tenho que colocar a janela. Vamos pegar aqui os vrido. Pegar um painel de vrido de branco aqui. Vamos criar um estilozinho assim. Fazer um negócio assim. Fazer aqui. Não, aqui não. Fazer o... Mas tinha que ser, né? Aqui. E aqui, olha. Tá pequenininho? Tá simples? Mas vocês vão ver quando eu chegar lá em cima, gente. Eu vou fazer a janela do tamanho dessa casa. Tô furando... Tá bom, desculpa. Agora vamos começar a fazer a decoração mesmo, né? Ah, eu poderia colocar a janela aqui. Mas primeiro eu tenho que fazer a escada. Vamos fazer a escada pra gente poder ver o tanto de decoração que vamos poder colocar aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos pegar aqui. Tábua. Opa, já tenho. Escada e eu preciso de laje. Laje. De bétula. Ok, eu separei. Pronto. Vamos colocar aqui. Vamos botar bloco mesmo. Vai botar aqui. Vai ocupar muito espaço, será? Vai ocupar espaço pra caramba, gente. Olha isso. Vou tirar metade do chão, vai ficar um quarto minúsculo. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos pegar aqui, aqui e aqui. Tá, a gente bate a cabeça. Vamos ter que tirar aqui. Me dá muita agonia esse negócio de bater a cabeça. Vai ficar muito pequeno o espaço, gente. Vai ficar muito pequeno. Mas eu sou obrigada a colocar isso aqui, porque senão fica muito estranho. Vai ficar, tipo, ruim pros villagers subirem, entenderam? Opa. Fica ruim pra eles subirem, porque, tipo, daí eles vão lá e batem de cara na parede aqui. Enfim, assim é um pouquinho melhor. Não tem problema. Vamos deixar a escada assim mesmo. A casa é pequena e disso a gente já sabe. Ali em cima a única coisa que vai ter é uma cama e algumas decoraçõezinhas. Então, não tem problema se ficar muito apertado. Que é pra ser uma casa meio apertada mesmo, né? Ô, tocha. Vem aqui, tocha. Eu dividi você em duas tochas. Pronto. Ah, eu fiquei com vontade de fazer aqui uma salinha. Aí aqui eu coloco algumas coisas pra cozinha. Vamos fazer uma salinha aqui. Gostei da ideia. Opa, eu peguei a esmeralda sem querer. Como é que eu vou fazer essa sala? Eu vou pegar... Escada. Vou pegar dessa aqui mesmo. Fazer um sofá. Fazer um sofá aqui, olha. Legal, bonito. Pegar a placa agora. Cadê as placas? Plaquinha, senhora, plaquinha. Apareça pra mim. Aqui. Placa. Vou colocar aqui. Desculpa. Olha só que sofá maravilhoso. Que confortável. E aqui vamos colocar uns baús, né? Porque não pode faltar um lugarzinho com baú. Opa. Vou colocar aqui, ó. Perfeito. Beleza, dá pra abrir. Tudo tranquilo. Gostei. Agora a gente vai colocar aqui coisa de cozinha. Furnalha, caldeirão. Vamos colocar aqui. Furnalha, duas. Colocar um caldeirão nesse campo aqui. Escada, ó. Opa, fecha. Vou pegar uma escada e fazer um balcãozinho aqui, ó. Um mini balcão. Gostei, gostei, gostei da ideia. Adorei. Vamos pegar um balde de água. Cadê a água? Aqui. Tô cega, gente. Desculpa. O balde tava ali na minha frente. E eu ceguíssimo ali, né? Plena. Vamos pegar esse negócio de... Opa, não, não, não. Peguei errado. O gancho disparador. Pra fingir que é uma torneira. Agora, a gente vai ter que pegar alguma decoração aqui, né? Uma florzinha. Um vaso de flor. Vamos colocar aqui. E vamos pegar uma florzinha. Opa, senhora. Vamos colocar uma florzinha aqui. Vamos colocar uma papoula. Que é aquela típica flor do Minecraft. Agora, o que que a gente vai colocar aqui? Um bolinho. Vamos botar um bolinho aqui em cima. Cadê? Vamos achar o bolo. Cadê o bolo, mano? Eu achei... Eu perdi o bolo, velho. Perdi o bolo. Vamos procurar aqui, ó. Bolo. Ah, tá aqui. Natureza. Não, ficou na frente da janela. Gostei. Aqui, ó. Ficou uma casa simplesinha, simplesona. Vamos colocar um tapete aqui no meio, gente. Eu vou cortar o vídeo agora, porque eu vou ficar indecisa, com certeza. Então, gente. Assim ficou o tapete. Eu gostei. Queria que ele cobrisse bastante aqui o espaço. E atendeu as minhas necessidades, né? Agora, vamos vir para o segundo andar. Vamos colocar iluminação. Porque ninguém merece ficar aqui no escuro. Vamos colocar tochas e mais tochas e mais tochas. Agora, eu vou ocupar um pouquinho do espaço desse quarto colocando cerca. Por quê? Porque eu não quero colocar uma parede aqui para separar a escada, né? E como alguns villagers são muito burros, eles vão acabar se jogando dessa escada, levando dano, se machucando. Então, por isso, eu sou obrigada a colocar. Pela segurança deles. E aqui, gente, eu vou fazer uma janela tão grande, mas tão grande. Que nossa senhora. Ficou uma janela gigante, ó. É assim que eu pretendo deixar a janela. Enfim. Opa, meu mine deu uma largadinha. Será que eu faço mais alto? Olha isso, que interessante. Achei interessante, gostei. Vou fazer assim. Vou fazer assim. Nossa senhora, eu adoro quando eu tiro inspiração do nada. Ai, ai, ai. Vamos fechar aqui. Nossa, mexer com placa de vidro é muito... Ok. Tá chovendo e tá de noite. Deixa eu... Clima limpo. Ok. E... Hora... Não acerta o sol, não. Dia. Beleza. Vamos colocar... Hum... Hum... Agora é complicado essa parte, gente. É complicado. Vou ter que encaixar as coisas aqui. Vamos pegar uma cama. Vou colocar uma cama vermelha. Ah, não ficou ruim. Ficou bom. Queria colocar uma cama de casal. Gostei. Agora eu queria colocar livro. Porque, tipo, pra toda casa, assim... Pra mim, tem que ter livro. Fazer uns negócios diferentes, assim... Gostei. Eu gosto de mudar, fazer umas coisas aqui. Agora eu quero... O que que eu quero? Vamos pegar uma bigorna pra decorar? Vamos pegar uma bigorna pra... Ah, porém, que aqui ela vai cair. Então, só aqui tá bom. Vamos colocar algo nesse canto. Vamos pegar baú. Baú. Pam, pam. Gostei. Aqui, gente! Tinha que ter uma escada pra fazer aqui, ó. Que maravilha, gente. Eu nem lembrava disso. Olha isso aqui, cara. Olha essa maravilha, gente. Olha essa maravilha. Nossa senhora, eu nem lembrava dessa escada direito. Calma aí, eu acho que vai ficar meio estranho aqui. Deixa eu colocar aqui. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer janela em escada. Adoro, adoro. É maravilhoso. Simplesmente incrível. Eu amo, amo, amo. Amo de paixão, sério. Olha isso. Gente, eu nunca me senti mais... Nossa senhora, eu nunca me senti tão feliz. Olha isso. Olha isso. Que maravilha. Que ar de... 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 Nossa, deu um ar de... Ai... Modernidade. Incrível. E aqui falta um quadro, né, gente? Vamos colocar um quadro porque tá muito pelado. Vamos colocar um quadro aqui. Não. 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 Não, gente. Não. Não, calma. Vocês estão me mostrando os mesmos quadros. Vamos pegar um bloco aqui, sei lá, só pra... Só pra mostrar aqui. Aí. Tá esse do homem aí. Do homem. Aí, ó. Tá prontinho o quarto. Agora eu vou aqui fora. Eu espero que vocês tenham gostado dessa casa. Olha, eu adorei. Simplesmente achei... Olha, incrível. Incrível. Isso aqui, olha, a gente foi o Grafinale. Naquela casa grande aqui a gente já fez isso. E olha só que maravilha, gente. Eu adoro isso. Adoro. E eu adorei esse conceito aqui, porque eu nunca tinha feito isso e eu gosto de fazer coisa diferente. Enfim, agora eu vou fazer o telhado e vou colocar o cercadinho aqui na frente e eu já volto com vocês. Então, gente. Acabei de construir aqui tudo. Eu fiz o telhado. Fiz aquele telhado clássico meu, porque, olha, é um dos melhores. Na minha opinião, é muito bonito esse telhado. Eu fiz aqui o cercadinho, né? Coloquei aqui as flores. Coloquei algumas altas. Espalhei algumas pequenas aqui. E ficou assim, né? Fiz o cercadinho do tamanho da outra casa. Coloquei um farelo de osso e tudo mais. E assim ficou a nossa terceira casa da série. Eu espero que vocês tenham gostado dela. Ela ficou até grande, porque ela tem dois andares. Mas ela ficou pequena, né? Em relação a essa, né? Porque o que ela não tem pra frente, ela tem pra cima. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa casa. Se você gostou, deixe essa hashtag likeamazing. Espero que vocês estejam gostando da série. No próximo episódio eu vou construir mais uma casa. Logo, logo a gente vai ir pro comércio, né? Vamos começar a construir comércio nessa vila. Vai ficar uma vila bem grande. É isso. Comente se os comentários estiverem aparecendo. Olha, aqui tem passarinho, mano! Desculpa a distração, galera. É que... Nossa, muito empolgada, gente. Enfim... Deixa esse hashtag likeamazing. Falou, fui! Inscreva-se! 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 Obrigado.